Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista hoje com o deputado Marcelo Dino, que é esse bravo representante da segurança pública, sem esquecer de forma alguma da parte da família, do sentimento e das necessidades das pessoas. Nós, quando fomos para o intervalo, deixamos aqui a provocação justamente da preocupação que ele teve com a pensão dos beneficiários do Degase, não é, deputado? Isso. É um projeto de lei 2553-20, exatamente, que autoriza o Poder Executivo a dispor sobre o Estatuto dos Profissionais do Degase, com relação à pensão. É muito importante, Cláudio, nós nos preocuparmos não somente com o servidor que está ali, porque o servidor também tem a preocupação com os seus entes queridos, com a sua família. Como é que ele vai deixar a sua família? E principalmente a área de segurança pública, eu falei que ele paga com bem maior a vida. E a preocupação que fica? Como é que vão ficar os meus filhos? Como é que vai ficar minha esposa? Como é que vai ficar minha mãe? Como é que vai ficar as pessoas que eu tanto amo? Então, não poderíamos deixar aqui, eu quero deixar bem, ressaltar bem, que não é só a Polícia Militar, é a Polícia Militar, o Bombeiro, a Polícia Civil, o Degase, a Polícia Penal, que realmente lutam muito, que fica lá no final, eu sempre falo que o Degase e a Polícia Penal ficam lá no final. A Polícia Militar prende, detém o elemento, derra para a Polícia Civil, e depois fica ali que a Polícia Penal, que passa anos e anos junto com essas pessoas. Então, automaticamente, precisamos ter uma atenção muito voltada para eles. E era exatamente na época da pandemia, onde nós tivemos diversos. A maioria dos profissionais pararam, menos a segurança pública, menos a saúde. E aí foi a minha preocupação, para que estivéssemos também dando respaldo e tranquilidade para os nossos policiais, para os Degase. O senhor disse que o policial penal fica por último, não no seu gabinete, porque o projeto de lei do senhor, no 2352, determina os beneficiários do policial falecido em consequência da agressão sofrida no desempenho de suas atribuições, ainda uma pensão equivalente ao vencimento. Também fica acrescentado na 2351, no PL, aos dependentes legais dos policiais militares. Então, o senhor, aqui, eu vou lhe dizer, são páginas e páginas, laudas e laudas, frente e verso, durante o coronavírus e pós-coronavírus, o senhor tem 24 projetos de lei, a maioria absoluta preocupada com a área policial, nas suas várias gamas, e os bombeiros. Então, o senhor é um representante, o senhor deveria andar com o botãozinho, além desse aí que está na sua lapela. Eu tenho que botar aqui, realmente. Pois é. Cláudia, eu queria ressaltar uma coisa aqui. Eu não fui eleito pela segurança pública, apesar de ser policial. Eu, quando eu entrei nessa casa, desde vereador, eu sempre falei, eu sou soldado da polícia militar, e eu tenho orgulho da minha corporação. Infelizmente, alguns policiais mancham a nossa corporação, mas nós temos bravos policiais, bravos bombeiros militares, bravos policiais civis, homens e mulheres, legais policiais penais. E, assim, para mim, hoje, quando eu entrei nessa casa, eu falei assim, eu vou fazer diferente. Eu vou na via inversa. Eu digo sempre, Cláudia, que eu ando na via inversa da política, tá? Desde vereador. O que eles costumam fazer, como muitos, foi uma vergonha, tá, Cláudia? Vergonha. Nós estávamos discutindo agora há pouco, voltando à prisão administrativa para os policiais e bombeiros militares. É uma vergonha, Cláudia, século XXI, voltar a isso. Eu estava falando que os deputados federais já deveriam ter atuado com relação a isso. Século XXI. E não podemos admitir esse tipo de coisa. Que, muitas das vezes, Cláudia, é usado, eu posso falar, porque eu passei por essa casa. Eu passei por essa casa. Eu sou... Por aquela corporação. Isso sou... Eu não sou deputado. Eu estou deputado. Eu sou policial. E, muitas das vezes, essas prisões são apenas para satisfazer ego de oficiais. Como eu fui perseguido, muitas das vezes. Você pode buscar a minha ficha na polícia. Eu nunca tive uma punição na polícia. Fui um policial exemplar, elogiado. Sempre procurei ir além das minhas atribuições. Mas, infelizmente, alguns oficiais covardes utilizam essas prisões de forma arbitrária. Porque, vamos falar aqui, uma das alegações de um dos ministros foi exatamente dizendo que nós usamos armas pesadas. E o traficante usa o quê? Eles têm direito a todo tipo de defesa. Mas, nós não. Primeiro, somos presos. Muitas das vezes, excluídos. E isso acontece com praça. Porque nós temos oficiais que estruparam, que roubaram o HCPM, que mataram a juíza. E que fizeram barbaridade. E continuam aí. Mas, praças escorregam uma casca de banana. Eles botam uma coisa chamada pundonor. Ou seja, mancham a farda. Será que estrupar uma criança de dois anos não mancha a farda, não? Será que subtrair dinheiro do HCPM não mancha a farda, não? Será que matar uma juíza não mancha a farda, não? Então, por isso, eu entro em defesa. De todos. De praça oficiais, que andam corretos. Mas, aqueles que andam errados, se for praça também, não tem história comigo. Não defendo. Porque, pra mim, aquele que veste uma farda e anda de forma errada, pra mim, não é policial. É um vagabundo fardado. É um deputado pró-justiça, né? O que é muito bom nos representa. Agora, o senhor também, saindo agora pra outra área, porque tem muita família, fica muito marcada, muito marcado o seu mandato. Família, corporações, todas as corporações policiais e bombeiros, e também a área de educação e feminina, na medida em que o seu PL 1275, o senhor autoriza a implantação do programa Violência Zero contra as Mulheres nas escolas públicas estaduais e nos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado. Quer dizer, como eu disse já anteriormente, o senhor não se atém apenas a essa... Apenas não, porque é uma área gigantesca e realmente precisa de um representante aguerrido, ainda que não tendo sido eleito só pela classe, mas eu tenho certeza que, olha, bons ventos aí devem estar ventando no seu gabinete, né? Porque a classe é unida e eles sabem que precisam de um defensor, né? De uma pessoa, um deputado pra chamar de seu, não é? Exatamente. E esse gabinete aqui é de portas abertas, não somente pra segurança pública. Todos chegam aqui com propostas maravilhosas, eu falo, opa, me dá aí que eu quero abraçar, isso é bom, todo o segmento. E quando você fala desse projeto, fica a implantação do programa Violência Zero contra as Mulheres, isso é importante, mais uma prevenção. Ô Cláudio, quando eu vim candidato a prefeito, eu queria vir na via inversa. A melhor coisa que existe é você começar na base. E a melhor forma é nas escolas, quando você conscientiza as crianças. E uma coisa marcou a minha vida, Cláudio. Uma vez eu estava escovando o dente, e aí meu filho chegou pequenininho e falou assim, fechou a torneira e falou, pai, você sabe a importância que tem essa água? Que lição de moral. E onde que ele aprendeu? Na escola. Então precisamos educar as nossas crianças, começar a estruturar as nossas crianças, que sim, Cláudio, nós vamos dar sim. Vamos formar grandes pessoas, cidadãos que vão fazer a diferença no futuro. Eles vão educar os pais. Pai, olha pai, se não é amarelo, hein pai? Você tem que diminuir a velocidade, vai ficar vermelho. E os pais começam a ser educados pelos filhos. É uma via inversa. Eu tenho certeza que as crianças absorvem muito mais fácil do que os adultos. Então, exatamente implantar isso aí, para que ele comece a respeitar as pessoas. Eu sou de direita, claro, sou conservador. Mas uma coisa que eu sempre ensinei aos meus filhos, respeite todas as pessoas. Eu digo sempre que Deus, que pode tudo, dá liberdade para todas as pessoas. Então, o que eu posso fazer é sentar e conversar e dialogar com as pessoas. E não impor às pessoas alguma coisa. Sou cristão, sou evangélico. E você vê que aqui no fundo tem uma igreja católica. Igreja Nossa Senhora do Pilar. Que tem uma história linda em Duque de Caxias. Onde passou ouro, café e tantas outras coisas. Então, é assim que nós vamos construir um mundo melhor. Respeitando, mas trabalhando ali na base. Quando trabalhar na base, a gente vai construir, com certeza, um prédio lindo e maravilhoso, um mundo muito melhor para gerações futuras. É muito bonito ver que o senhor oriundo de São João, que é, portanto, a Baixada, o município vizinho que faz ali fronteira com Duque de Caxias. Baixada bate aqui. Baixada bate aqui também. E o senhor não se esquece de forma alguma, já citou algumas vezes aqui, tanto a sua origem meritiense, quanto a sua vivência e experiência na cidade Duque de Caxias, que é um município importantíssimo para o Estado, onde tem a refinaria, um milhão de habitantes, um PIB gigantesco. E, mesmo o senhor sendo um representante dos 92 municípios do Estado, toda hora o senhor se remete e fala, é o Pilar, o bairro que me acolheu, é a igreja que eu, por um acaso, conheço. E agora, o senhor também, uma das suas proposições é instituir o programa Segurança Presente no município Duque de Caxias. Quer dizer, o senhor pega as melhores práticas do Estado do Rio de Janeiro e quer replicar ali na sua, vamos dizer, na sua área territorial de origem, que é a Duque de Caxias, sem se esquecer, sem demérito dos outros 91 municípios. Não é verdade? Cláudia, na realidade, assim, a gente, como parlamentar, a gente fica muito limitado. Aqui nós não temos emenda impositiva, exatamente para destinar dinheiro para as outras cidades. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Baixada Fluminense era sempre esquecida pelo poder público, muitas das vezes. Tudo que de melhor vai para a Zona Sul, tudo de melhor vai para a capital, e a Baixada e o Interior são esquecidos. E hoje o governador implantou vários projetos esportivos, e eu fiz para a maioria, ou melhor, para todos os municípios, 92 municípios. Seja da capital, a Itaperuna, Angra dos Reis, região dos Lagos, e no final de semana eu estava até na região dos Lagos, em Cabo Frio, e Araruama. Mas foi recebido de uma forma sensacional, quero mandar um abraço para todos. Então eu luto muito por todos, por todos. E assim, Cláudia, uma coisa que eu fiquei até muito emotivo em tal cara, no local onde eu pedi para que levasse um projeto esportivo para lá. Solicitei uma indicação parlamentar que eu fiz aqui pedindo ao governador, a qual eu quero parabenizar o governador Cláudio Castro, pela atuação como vem fazendo, tantas obras dentro do nosso Estado, coisa nunca antes vista, e para mim é uma satisfação estar participando e ajudando no seu governo. Para mim é gratificante. Eu que rodo todo, eu entro em comunidades, que esses dias aí, quando o governador foi inaugurar uma escola esquecida há 13 anos na Cidade de Deus. É inadmissível. 13 anos. 13 anos. Você tinha que ver estrutura. Não existe bem maior que você possa deixar para o seu filho a não ser a educação, o ensino, que é a única coisa que ninguém consegue tirar do seu filho. é a riqueza maior que você pode deixar. Eu, por exemplo, vou botar aqui. Esse, quem é? Conta. Meu filho. É seu filho? Grande desse jeito? Porque eu achei que ele era pequenininho quando ele falou que tinha aqui. Ué, mas esse é seu filho? Esse é meu filho. Mas foi ele que falou para fechar a torneira, não? Ele? Foi ele. Quando eu era criança. E esse exemplo me marca até hoje. Nossa, que bonito. Olha isso. Um deputado emotivo que faz indicação legislativa para o auxílio especial para os servidores de segurança que sejam pais de criança com deficiência. Indicação legislativa que dispõe sobre os percentuais de indenização adicional de inatividade, que prevê que para a ação do GRET, para todos os policiais militares e bombeiros, independentemente de graduação, posto ou patente, e dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares que foi vetado integralmente e promulgado pelo presidente da LERJ. Quer dizer, o senhor realmente o seu mandato historicamente, depois, esse seu filho aí, como é que é o nome dele? Não, tem a filha também, tem uma gata aqui também. Como é que são os nomes deles? É o Ender e Milena, são amores da minha vida, toda a minha vida. O Ender e o Milena, deputado, vão ter muito a se orgulhar do senhor, porque agora nós vamos ter um pouquinho só de tempo para o senhor se despedir, deixar um recado para essa população de São José do Vale do Rio Preto, Itaocara, Itaperuna, e conselheiro Levi Gasparian, Paulo de Fronten, todos esses lugares que, como o senhor muito bem disse, em geral, são esquecidos. E o senhor, como um bom representante do nosso estado, tem viajado, estado presente, se preocupado com as corporações que permeiam esses municípios. O que o senhor tem a dizer para essa gente toda aí do alto, do fundo da sua emoção? Primeiro, agradecer a Deus essa rica oportunidade que Deus me deu para poder ficar, para poder estar à frente representando todos do nosso estado, e dizer que hoje a minha corporação, a polícia militar, o bombeiro militar, a toda a segurança pública, continuaremos lutando, toda a área de saúde, de educação, mas queria falar rápido aqui sobre algumas conquistas. Por exemplo, a Grete nasceu dentro do nosso gabinete, a GRAM foi uma luta, a LE e o Triênio, que hoje as Forças Armadas não têm, nós travamos uma guerra muito grande aqui. O auxílio natalino, que foi aqueles 500 reais, parece pouco, mas ajuda no momento, os 20% em cima do soldo, de pais que têm filhos com deficiência, o Caxias Presente, o Piseg, que é exatamente um projeto que está em andamento, que eu estou correndo atrás, porque a nossa polícia tem que ter condições, como o bombeiro tem, com a taxa de incêndio, mas precisamos de muito mais. Como vou dizer uma coisa, a paridade entre os pensionistas de veteranos, não podemos esquecer aqueles que lutaram tanto pelo passado, a escala tão sonhada pela Polícia Militar, um plano de saúde indigno, não desfazendo do HCPM, o auxílio transporte, desde que eu entrei, 100 reais, o auxílio alimentação tem que acabar com aquele rancho, dar um ticket digno, que nem eu fiz a indicação de 900 reais, o RAIS, quando for depor, porque o policial já trabalha 24, 48, aí vai depor, no dia seguinte, quer dizer, deixe de estar com a sua família, e a entrada única, tem que chegar, sair de soldado a chegar coronel full, para que ele passe e sinta o que eu senti, e quando ele sentar naquela cadeira, ele possa realmente representar, lembrar dos colegas que estão lá embaixo, porque quando fizeram a Grete, por exemplo, ela foi criada principalmente para os policiais que estão no fronte, na guerra, na batalha, mas que infelizmente, covardemente, eles inverteram, passaram os praças a ganhar menos e os oficiais a ganhar mais, é inadmissível, sei que o coronel tem responsabilidade, sei que é complicado, mas precisamos sim, valorizar que eles estão lá na ponta, guerreando e lutando. Olha aí, corporações, o seu defensor, o deputado defensor de todas essas corporações que nós, como população, precisamos tanto. Eu quero agradecer a sua presença, quem quiser falar com o senhor, quem for praça, quem for de todas essas, como é que, o senhor deixa um Instagram, existe alguma forma, como é que faz? Vamos lá, Marcelo Dino RJ, no Facebook, Marcelo Dino RJ. Está ótimo. Então, eu quero te agradecer, deputado, o senhor está convidadíssimo para voltar aqui com essa riqueza de leis, projetos de leis, proposições, para o senhor estar aqui sempre conosco, apresentando, falando dos seus filhos e nós queremos vê-los cada vez maiores e cidadãos de bem, assim como o senhor. Então, muito obrigada pela sua presença, agradecemos a sua assessoria e até o próximo programa, viu? Obrigada a você que nos acompanha. E eu que agradeço, parabenizo, seu trabalho sensacional, uma pessoa que realmente nos deixa à vontade. A realidade, quem está nos entrevistando também faz uma diferença muito grande. E você me deixou muito à vontade, me ajudou muito aqui nessa entrevista. Que Deus possa abençoar a você, toda a sua equipe e todos que nos assistem. e acompanhe o meu trabalho, é importante que você saiba como os deputados têm atuado, o que têm feito. E assim, eu sou um cara que gosta muito de fiscalizar, não somente fazer leis, mas voce para dentro do problema, fiscalizar todas as vergonhas que vêm acontecendo, como no transporte, às vezes na saúde e tantos outros. Foi uma satisfação que Deus abençoe a todos vocês e que Deus esteja derramando chuva de bênção na vida de vocês e na família de vocês. Ó, muito obrigada. E, Mi? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.